...teve três boas oportunidades, Roberto Carlos para a cobrança, Rivaldo na área, também Bebeto, é para Rivaldo, ajeitou no peito, tentou, toque e gol contra! Gol! É do Brasil! Foi ele que lançou, Aldair faz sinal para o juiz, todo mundo bota pressão, e a verdade é que é um lance perigoso contra a seleção brasileira, aos 21 e 50 deste primeiro tempo o Brasil vai vencendo 1 a 0 gol contra Dido Odú, de frente para o clima assim é sempre perigoso, Aldair está falando também que deixaram ele sozinho ali na parada, volta inteiro no Brasil, exceção de Bebeto, 5 na barreira, Dida mais atrás, todo o lado esquerdo do goleiro Dida, você não pode ver, fica aberto! Olha a jogada ensaiada! Digana! A Clunor da cobrança de falta, eu dizia, todo o canto esquerdo! Faz a finta em cima do Juninho, jogado que joga no Frankfurt, posição legal no lançamento para a Clunor! Zé Irias na marcação, olha o lançamento para a área! Gol! De Gana! A Boiage número 12, Félix A Boiage! Toque para Bebeto, ele pediu a falta, é falta, nele é falta que favorece ao time brasileiro Dois para a Gana, um para o Brasil, cobrança rápida, Ronaldinho bateu! Gol! É! É do Brasil! Brasil! Já chega a oitava medalha, porque garante mais uma medalha, Torben Grael, na antepenúltima regata garante o bronze, olha o Ronaldinho, botou na frente, capricha o Ronaldinho, toque! Gol! O golaço, e é do Brasil! Brasil! Na frente dele, o Dida saindo do gol Não é filme, é pesadelo Lá vem o Brasil, lançamento para Bebeto, tem a chance Na velocidade, linha de fundo, tenta bater Gol! É! É do Brasil! Brasil!